Bom dia, meus amores! Estou com o aclinho aqui porque eu liguei a câmera aqui. São oito e meia da manhã agora. Eu resolvi dar uma volta, eu queria ir lá no comércio para mostrar para vocês e também procurar umas coisinhas que eu estou querendo para o meu cabelo, que ontem acabei fazendo aqui uma M no meu cabelo sozinha, né? Porque já me deu cinco minutos, estava muito comprido o meu cabelo e aí eu acabei cortando sozinha em casa. Acabei cortando sozinha em casa, o cabelo fica um lado maior que o outro, mas vai ficar assim mesmo, o cabelo cresce, né? Então vou lá ver se eu acho uma tintura sem amônia para dar uma colorida aqui no cabelo. Ó a obra, ó que beijo! É isso, gente! Ontem eu recebi um comentário de uma inscrita, não lembro agora o nome dela, ela falou para mim que valeria a pena eu comprar um fone de ouvido, né? Para suportar ali o barulho. Aí até respondi para ela que o meu problema não é só a minha sensibilidade, eu gravo aulas, né? Então o barulho acaba interferindo nas minhas gravações e acaba estressando, né? Porque você fica ali, grava, daí tem que parar, daí grava de novo, daí para de novo. Então é um pouco estressante isso, sabe? Porque parece fácil gravar um vídeo, né? Mas não é uma coisa tão simples, você tem que se programar, aí depois você olha, não está bom, eu sou muito perfeccionista, aí qualquer coisinha eu já quero gravar de novo. Às vezes... Ai, gente, pera um pouquinho, vou parar aqui, depois eu gravo mais para frente. Voltei, estou aqui na avenida, ó, na avenida da praia, eu queria ir lá no comércio, sabe? Mas não sei se vai estar aberto, falei ali agora com o pessoal ali da portaria do prédio, disse que só abre umas 10 horas da manhã e são 8h30 agora, então não sei se eu vou chegar lá, vai ter alguma loja aberta, se não vai. A praia já tem gente, olha, gente. Queria comprar um biquíni para mim, mas eu não sei se vale a pena, porque eu não sei se eu vou continuar aqui em Praia Grande ou não. Aí teve, assim, alguns votos para eu ficar na cidade, né, para tentar ficar mais um mês, mas eu vou ter que achar outro apartamento, porque como eu disse, esse daí, além do barulho, eu não vou ter como ficar, porque a proprietária, ela já subiu o preço na plataforma, porque a BNB é assim, se você consegue um bom preço, você já tem que comprar já para os meses que você quer ficar. Só que como que você vai comprar uma coisa para mais de um mês se você não sabe se é bom ou não, né? Então eu nunca compro para mais de um mês. Com um mês eu já tenho problema, né, gente? Imagina comprar para três meses, então, a locação, né? É meio complicado, né? Então eu não... Eu fiz para um mês, só que daí agora eu fui lá olhar o apartamento, e não que eu tivesse intenção, porque ainda está o barulho lá, né? Mas eu fui olhar lá, já está três mil reais, então, para mim, fica inviável pagar esse preço aí. Prefiro, então, ir para uma outra cidade, até mesmo São Paulo, que é aqui perto, você encontra apartamentos bons ali por dois mil. É que eu não quero ficar em São Paulo, porque São Paulo, o que eu vou ficar fazendo lá, né? Cidade grande daquela lá, nem carro não tenho, tudo gira em torno do dinheiro, Então, para mim, lá já é inviável eu ficar também. Aqui encontrei alguns apartamentos mais baratos, mas mais para baixo ali, mais para o lado de Peruí, Itanhaém e tal. Só que também, para eu ficar lá, é... Prestar atenção aqui, porque às vezes, ontem eu estava elogiando aqui que o pessoal para nas faixas, mas não tem parado muito, não. Se você abusar aqui, você acaba sendo atropelado. Aí, gente, é... O que eu estava falando mesmo? Ah, lembrei, só encontra mais barato lá por Itanhaém e tudo, e também lá longe do supermercado e tudo, então, um pouco complicado ali para eu ficar sem carro, né? Mas vamos ver, se eu conseguir alguma coisa, ainda fico mais um mês aqui. Se eu não conseguir, vocês vão acompanhando ali que eu vou... Vou mostrar para onde que eu vou. E claro que ainda tenho mais aqui, hoje é dia 2, o dia primeiro, hoje é dia 2, né? Ainda tenho aqui mais 15 dias para ficar aqui, então, provavelmente, vai fazer mais gravações aqui na cidade para vocês. Agora eu vou virar aqui, então, a câmera para vocês irem dando uma olhada aqui nessa região que eu estou caminhando. E não vou na orla agora, porque quero mostrar essa parte mais aqui do comércio e tudo, então, eu vou virar aqui e vou mostrando para vocês, tá bom? E outra hora a gente vai na praia de novo. Outra coisa também que a Bel pediu, que eu faça caminho e fala, fazendo reflexões, né? Fazendo, falando sobre sentimentos, tudo. Mas eu ando com a cabeça tão voltada para encontrar um lugar tranquilo, para eu ficar, Bel, que eu nem tenho muita coisa aqui para refletir, eu não se angústia de querer sair, sabe? Para outro lugar. Porque, às vezes, a gente quer se manter ali mais equilibrada, quer se manter ali mais otimista, tudo. Mas quando você não está morando bem, que você não está bem no local, você fica com foco naquilo, para solucionar aquele problema, né? Não é que eu esteja triste, que eu esteja depressiva, nada disso. Mas, assim, a minha cabeça agora está voltada mais para ver para onde eu vou, se eu vou ficar aqui, se eu não vou, porque a Airbnb funciona dessa forma. Quanto mais cedo você compra o pacote, mais barato fica. Quanto mais em cima da hora você compra o pacote, mais caro fica. E eu vou sair desse apartamento, que eu estou aqui no dia 16, então eu tenho praticamente aqui só 15 dias para eu poder resolver para onde que eu vou, se eu vou embora aqui de Praia Grande, se eu vou para outro lugar. Eu tenho que, se eu for para outra capital, por exemplo, eu vou ter que já comprar passagem aérea. Passagem aérea também, mesmo que eu use os meus pontos, se você compra muito em cima da hora, você gasta muito os seus pontos. Por exemplo, se eu compro com dois meses de antecedência, se eu compro com dois meses de antecedência, olha lá, olha lá, elogiei o povo aqui, mas... Se eu compro com... estava na faixa já eu estava. Se eu compro com bastante tempo de antecedência, por exemplo, eu encontro com 6 mil pontos, com 5 mil pontos a passagem e mais a taxa de embarque. Se eu compro muito em cima da hora, eu já sobe a quantidade de pontos. Aí tem meses que, dependendo do lugar que você está planejando ir, se você deixa muito em cima da hora, você vai encontrar por 30 mil pontos, 40 mil pontos. Aí não compensa, né? Você comprar e gastar toda a sua milhagem ali com uma viagem de uma hora, de uma hora e meia, né? Então, realmente, tudo isso, quem vive assim, viajando, tem que se programar. Ali é uma boutique do peixe, ó. Tipo uma peixaria, mas falaram para mim que não é tão boa ali, que é melhor comprar no Carrefour ou no Extra. Não sei se ele falou, qual que ele falou, que disse que é melhor. Se bem que também nem vou comprar peixe. Se quiser comer um peixe, vou no restaurante e comer, porque peixe para fazer assim dentro de casa fica meio fedido, né? Aqui, olha, eu vim outro dia na praia que eu vim caminhar aqui com vocês e perguntei para o moço das barraquinhas quanto que cobra para sentar no guarda-sol e nas cadeirinhas, né? Ele falou que não é cobrado para usar, mas você tem que consumir na barraca. Então, eu falei, o que tem, por exemplo, para consumir? Aí eu falei, tem porções, tem bebidas, né? Então, vamos ver se antes de ir embora, se eu me animo a sentar um pouquinho ali no guarda-sol, bater um papo, comer uma porçãozinha de camarão, apesar que eu não posso, né? Comer camarão, frito principalmente, né? Por causa do intestino ainda. Apesar de que, graças a Deus, melhorou muito. Então, porque melhorou justamente que eu não quero escangalhar de novo, né? Gente, eu vou desligar um pouquinho, porque aqui, como vocês estão vendo, é só mesmo a orla, o pessoal passeando, né? Carros passando, porque é muito cedo ainda agora, o pessoal está indo trabalhar. E lá no comércio eu ligo de novo, tá bom? Senão vai acabar aqui o meu cartão e vai acabar também aqui a minha bateria. Então, mais para frente a gente liga de novo, tá bom? Ó, gente, eu cheguei aqui na Rua do Comércio. Ele dá aqui uns 20 minutos lá de casa. Tem bastante loja aqui, tem loja de Amarisa nessa loja aqui, nessa rua. Só que é muito cedo, né? Então, está fechado ainda. Tem uma ou outra loja aberta só. E as outras tudo fechada. Então, só saí mesmo para dar uma caminhada e mostrar que a rua é essa. Mas outro dia eu venho, vejo se filmo as lojas aqui dentro, tá? Vou dar um pulinho na Amarisa também, porque eu acho que abre mesmo às 10 horas só. Aqui o comércio aqui, Praia Grande. Eu vou desligar, mas para frente a gente fala de novo, tá bom? Ó, gente, falei com o moço aqui na loja de produtos naturais. Outro dia já vim comprar aqui. Comprei agora uma castanha do Pará para eu comer agora aqui enquanto eu estou caminhando. Porque as lojas abrem realmente aqui a partir das 9. Então, vou dar uma andada aqui. Vamos ver se abre alguma para eu filmar para vocês, tá? Tem academia, tudo. Não é longe de casa, mas dá uns 20 minutos caminhando, tá? O moço me enganou, falou que estava crocante, mas não está não. Meio rança até, viu? É que eu não sou muito de confronto, senão eu ia lá e ia falar para ele que não está boa essa castanha aqui. 9,80? Não está rançosa, mas também não está crocante, não, viu? Se eu for ficar aqui, tenho que comprar um biquíni, né, gente? Porque até agora eu não consegui ainda deitar na areia lá. Se bem que não é meu... Não é o meu... como diz? Minha vibe, né? Ó, 89 é parte de cima e 99 é parte de baixo. 200 reais praticamente um biquíni. Viu um no Mercado Livre por 50 reais. Veste de 38 a 44. Meu medo é de comprar assim, sem experimentar. E chegar na hora não servir, né? Ó, tem loja da Havaiana do outro lado lá. Cacau Show. É uma avenida bem legal, bem movimentada, cheia mesmo aqui de comércio. Vou ver se chega ali na Marisa, se tiver aberta eu filmo para vocês, tá? Ó, gente, loja da Marisa. Essa calça aqui eu tenho, uma que eu comprei lá em Curitiba, dessa calça aqui é super boa. Paguei mais barato lá em Curitiba. Aqui está a 109 a vista. Lá acho que eu paguei 70 e poucos reais quando eu comprei. Estou precisando de um pijaminha também. Vamos ver se eu compro um pijaminha, porque os meus pijamas eu uso aquelas camisetas faixa de gaza, né? Olha que bonitinho o macacãozinho, ó. Mas esse daí é tudo se eu for comprar, como diz, fogo de palha, porque aí eu compro e não uso, né? Meu negócio é bermuda e camiseta, é o que eu uso. Não gosto desse tipo. Deixa eu achar um lixinho aqui para jogar essa sacolinha aqui da castanha de caju, que eu acabei colocando lá dentro do coisa aqui. Ó, 90 reais, uma blusinha de frio, mas um calor que está, né? Está bem atípico esse outono aqui. Já era para estar frio, né? Essa roupa feia aqui, pelo amor de Deus, viu? Está louco? Está louco, isso? Eu sou a pessoa mais avessa a gastar do mundo. Não é que eu não gosto de gastar, é que eu priorizo, sabe? Olha, coisa feia. Preto. Outro dia eu vim aqui que eu queria ver um biquíni, mas só tem lá no andar de cima. Meu elevador estava em manutenção e continua em manutenção. Vamos ver se eu subo ali para dar uma olhada nos biquínis, porque sapato também. Sapato é uma coisa que tem que ser confortável, né? Não adianta você ver, ele é bonitinho, baratinho, mas no dia a dia para caminhar, fica uma coisa pesada no pé, dá bolha. Aí não dá. Eu gosto muito dos sapatinhos da Piccadilly e também gosto de tênis, né? Que nesse tênis aqui que eu estou, ele é bem confortável no pé, então gosto bastante. Eu acho que eu vou subir lá, apesar que só pouquinha escada, tá? Do meu joelho, mas vou subir lá para ver se tem biquíni legal. Olha, tem pijaminha aqui, gente. Pijaminha. Bom dia! Olha pijaminhas, que bonitinhos. Estou precisando de um pijaminha, viu? Para ficar em casa, sabe? Mas esse tipo de malha aqui me esquenta. Eu gosto daquele tipo de malha fria, sabe? Quanto está? 70 reais. Até que não está tão caro ver uns pijaminhas lá em Curitiba por cento e pouco. Nenhuma malha me agradou. Eu gosto de malha, aquela malha levinha, sabe? Tipo malha fria. Vou desligar aqui, porque acho que a moça não gostou muito de eu estar filmando. E olhou meio de travessado. Deixa eu ver se eu acho aqui os biquínis. Calcinha. Eu gosto de comprar calcinha lá na Primark. Ai, que saudades da Primark. Vontade de ir para Portugal de novo, mas ainda estou pagando a minha passagem quando eu vim. Então não vai dar para ir agora, não. Tem que esperar um pouquinho mais mesmo. Porque na verdade, quando eu fui para Portugal, eu ainda estava pagando a minha passagem de ida para lá quando eu voltei. Então acumulou duas prestações da passagem, sabe? Então agora eu vou ter que esperar. Daí acabou a ida, né? E agora ainda estou pagando a vinda. Ai, que gostosinha. Vou desligar um pouquinho. Ver se eu acho os biquínis, tá? Ó, essa aqui está quanto GG? Não tem preço. É de graça. Ó, 60 reais, gente. Isso aqui está com preço legal. Deixa eu dar uma olhadinha se eu vou levar alguma coisa e já falo com vocês. A moça. Olha que mulher parecida comigo. Outro dia a moça. Eu vim aqui e a moça falou que os biquínis estavam lá em cima, né? Mas no final das contas, não tem. Ó, que bonitinha a pochetinha branca, gente. Não tem. Ela falou para mim que tinha, mas não tem. Eu vou ver se eu acho agora aqui o endereço de um lugar que tem um apartamento para alugar. Eu quero ver a região ali. Se é silenciosa, se é muito barulhenta. Para eu ver se eu vou mudar para lá ou não. É mais barato, apesar de que não tem toda a estrutura que tem esse que eu estou, né? Mas vamos ver se der certo, daí eu mudo para lá. Vou sentar aqui um pouquinho para colocar no GPS o endereço. Depois eu vou mostrar para vocês lá. Ó, coloquei aqui no meu GPS. Dá cinco minutinhos daqui de onde eu estou. Vou lá ver se eu vejo, então, o apartamentinho lá. Depois eu falo para vocês se vai dar certo ou não. Minha bateria já está acabando. Consome muita bateria esse meu... Deixa eu ver se eu chico assim melhor, ó. Consome muita bateria essa minha camerazinha aqui, sabe? A resolução dela é boa, mas ela acaba consumindo bastante bateria. Bom, vou lá, então, ver o apartamento e já falo para vocês. Ó, gente, seria esse prédiozinho aqui, ó. Edifício Jaú. Mas eu toquei aqui. Não tem portaria, então, para mim, já fica complicado. Porque eu vou chegar com mala e não tem elevador. Ó, são três andares só e a escada, né? Eu com duas malas, mais mochila, mais... É... Mais esse joelho estrupiado aqui, ó. Não vai dar muito certo esse prédio. Aqui é um pouquinho mais longe do que a praia, mas esse é o de menos, né? Porque eu vou caminhando. O problema meu é que não tem elevador, não sei que andar que é. E aqui tem bastante supermercado perto também, mas já não gostei, viu? Então, aqui já não vai ser. Apesar dele ser assim, pouca coisa mais barata também do que eu estou lá. Aqui vai dar R$2,200. Lá eu tô pagando R$2,400. Então, para mim, não vai compensar pegar esse aqui, não. Cheguei em casa, vou colocar, então, essa castanha um pouquinho aqui na geladeira. Quem sabe se ela dá uma endurecida, né? Um pouquinho mais. Agora eu vou falar um chauzinho para vocês. Explicar lá o que que deu o negócio do meu... Do meu coisa lá do apartamento. E a gente já deixa para um próximo dia. Gente, então foi assim, ó. Fui lá, né? Vocês viram que eu mostrei o prédio lá. Não tem elevador. Ele vai ficar pouca coisa mais barata do que esse que eu tô pagando. Então, não achei vantagem de fazer, de fechar com aquele apartamento lá. Tô vendo mais umas duas opções, mas hoje já preciso decidir, né? Se vou ficar aqui ainda mais um mês, se vou embora. Porque pelos gastos, por exemplo, se eu for pegar uma coisa mais cara do que esse que eu tô aqui, vai dar mais ou menos a mesma coisa de eu ir embora, né? E aí, como eu não sou de ficar tomando sol na praia... Aqui tem piscina, mas por eu ser temporada, não posso usar. Esse outro que eu fui outro dia ver lá, ele tem piscina. Eu poderia usar, mas vai ter uma obra no quarto andar. Então, já falei com a moça, falei, sem chance de ser feliz, né, gente? Se eu já tô saindo daqui por causa de barulho, né? Quer dizer, já queria mudar daqui por causa de barulho. Na verdade, hoje tá quieto, né? Vamos ver se vai começar hoje a barulheira ou não. Mas eu comprei o fone de ouvido conforme a moça que é inscrita aqui do canal, que eu não lembro o nome, mas vou colocar o nome dela aqui. Porque eu, pra nome, gente, sou uma bênção, né? Eu lembro da Bel, porque a Bel tá sempre falando comigo lá no Instagram também. Senão, eu, pra guardar nome, sou um problema, né? Então, eu vou ver pra onde que eu vou, né? Se eu vou resolver isso aqui hoje ou não. Porque, na verdade, o que que acontece? Você ficar preocupada em mudar, você acaba não aproveitando o local. Então, por isso que é ruim de você não acertar o lugar quando você vai. Porque daí você perde um tempão tentando achar outro pra você substituir aquele. Então, você acaba, por exemplo, metade da sua temporada, que seria de um mês, se tivesse tranquila pra eu ir passear, conhecer os lugares, acaba desanimando. Você fica com foco somente em achar outro lugar e acaba não aproveitando o local e acaba também não fazendo nada, né? Então, por isso que é ruim você acabar não acertando o lugar quando você vai pra um tempo, assim, muito grande. A pessoa fala, ah, fica uma semana, vê se gosta e fica mais, mas também não dá certo, gente. Por quê? Quando você contrata pra uma semana, você pode chegar lá e adorar o local. Só que a agenda do Airbnb fica aberto. Então, por exemplo, você gostou do lugar, mas só que quando você vai ver já não tem mais agenda pra aquele lugar, entendeu? Então, você tem que contratar já pra um mês, porque você já tem um desconto maior e também você já reserva aquilo pra um mês e tem certeza que você vai ter garantido ali pra você ficar. E outra coisa, pra uma semana você não consegue o desconto, por exemplo, de que você consegue pra um mês. Então, você consegue, assim, por exemplo, pra um mês que eu consegui por R$2,400, se você colocar uma semana, vai dar R$1,700 só pra uma semana. Então, não compensa. Então, o Airbnb funciona desse jeito. Você tem que arriscar, né? Você arrisca, dá certo, deu. Se não dá, não deu. Já peguei muitas hospedagens fantásticas no Airbnb, mas também já peguei muita porcaria. Essa aqui é maravilhosa, mas infelizmente teve esse problema, então, do barulho. Que eu não sei se ainda tá ou não, mas se não tiver de qualquer forma, vou ter que ir embora. Porque, como eu disse, já subiu o preço aqui. Eu não vou sustentar R$3.000, não tenho como bancar R$3.000, né? E é isso, gente. Essa é a minha saga, por enquanto, aqui em Praia Grande. Vocês vão seguindo aí, vão acompanhando pra ver o que eu vou resolver, se vou embora, se fique, pra onde que eu vou, se eu for, né? Deixo um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!